Meu nome é Fabiano da Silva Costa e eu estou muito feliz em estar com você aqui agora comigo. Para quem não me conhece, eu sou especialista em bonsai. Há mais de uma década e após o meu contato com o bonsai lá no Japão. Bem, de forma simples, os bonsais são o que? São árvores de miniatura cultivadas em vasos. O objetivo da cultura do bonsai é desenvolver uma pequena árvore que tenha todos os elementos de uma grande e velha árvore e crescendo em um ambiente natural. Esse aspecto é alcançado principalmente por podas, em moldagem de ramo, raiz, mas outros fatores também são importantes. A textura do tronco, o aspecto de sua idade, às vezes até o musguinho e coisas inferiores dentro do recipiente. Tudo isso contribui para a ilusão de ter uma árvore em miniatura, como é visto na natureza. Então, cultivar essas árvores em miniatura é um passatempo intrigante e é uma forma de terapia, além de ajudar na concentração, na paciência e no compromisso. O bonsai, como forma de arte, apareceu no decorrente da antiga cultura oriental. Originou na China e foi desenvolvido pelos japoneses. Eles moldaram as árvores para dar ilusão de idade e naturalidade. Ao longo dos anos, os japoneses desenvolveram padrões que gradualmente começaram os clássicos estilos de bonsai. E para mim, bonsai é também compartilhar. É arte, sim, pois embora um produtor de bonsai não consiga pintar uma única linha reta, ele escolhe uma tela entre centenas de diferentes, sendo espécies de árvores e plantas. E as suas mãos e as ferramentas se tornam pincéis. E ele, em toda a sua extensão da natureza, existe toda essa extensão, como uma paleta de tinta. Além disso, ao aprender bonsai, a cultivar o bonsai, você está criando algo que não é relativamente estático. Ele é vivo, né? Pode continuar vivendo literalmente por centenas de anos, sendo admirado por cada geração futura. Então, você decidiu aprender a cultivar bonsai. Por onde eu devo começar? Existem centenas de variedades de plantas e técnicas usadas. E é aqui que eu tenho prazer de dizer que estou dentro do meu método. Você vai ser capaz de descobrir os segredos cultivos do bonsai. Através dos anos, eu adquiri uma grande experiência nesse campo e tive o privilégio de receber orientações e ensinamentos do bonsaiista mestre Rock Jr. Isso fez grande diferença na minha arte e no meu pensamento sobre a mesma. Porque é muito diferente quando você tem um caminho a seguir de quem já trilhou. O Rock é discípulo de Maestro Liporazzi. O Maestro Liporazzi italiano, de Milão, que por sua vez também é discípulo do Mestre Masahiko Kimura do Japão. Então, isso só aumenta a responsabilidade e comprometimento. Porém, isso me deu um grande suporte e segurança no que eu aprendi e é isso que eu quero ensinar pra você. E é por eu acreditar que cultivar bonsai é uma arte que deve ser compartilhada, que eu criei esse método altamente instrutivo, onde você vai ser capaz de dominar os segredos e as técnicas dessa arte. Esse método vai ensinar pra você os princípios básicos de multiplicação vegetal, de como escolher as melhores espécies, as melhores variedades, o tempo necessário pra cada coisa e tudo mais. Além disso, nós vamos ver juntos quais os melhores vasos, as melhores plantas para cada época, temperatura e lugar. Quais são as ferramentas para o melhor manuseio, qual a manutenção que os bonsais requerem e tudo isso tá envolvido. Mas você nunca teve contato com jardinagem, nunca mexeu com planta, talvez more em apartamento, sem área verde próxima. Você não deve sentir, não se deve sentir desencorajado. A conversa de que muitos anos são necessários para o cultivo do bonsai, que envolve pesadas responsabilidades em cuidar que seja uma espécie perfeita e tudo mais, tá? A perfeição, gente, é cada coisa. É raro e é existente em cada coisa. Então, o prazer não depende disso, sabe? E como nós vamos ver no nosso método, há atalhos e truques também, pelos quais um belo bonsai pode ser criado em bem pouco tempo, né? Certamente não é difícil aprender, pelo menos as regras básicas que vão manter esse seu bonsai vivo. Esse método é simplesmente incrível porque contempla anos da minha experiência como professor e traz hoje a você tudo isso em formato online, dando a você a oportunidade do aumento de conhecimento e criando assim uma comunidade de compartilhamento de experiências com todos que já desejam aprender essa arte. Quem ama planta vai ser capaz de dar atenção adequada ao seu bonsai, a irrigação correta, manter ele livre de doenças, fazer as podas, trocar o substrato e assim por diante. A pequenez do bonsai é tão maravilhosa que muitas pessoas acreditam que deve haver algum mistério sobre eles. Algum tratamento especial conhecido apenas pelos mestres. De modo que, como eu vi, o bonsai morre sempre em dois, três meses numa casa ocidental. Mas esse não é o caso. O meu método ajuda todos nós que não estamos lá no lado oriental, mas que temos os bonsai a cuidar e cultivar deles. Além disso, você vai ser encorajado a cultivar o seu próprio método, a experimentar e fazer e treinar as suas próprias árvores. Você talvez possa dizer, Ah, Fabiano, mas eu não tenho absolutamente nenhuma experiência, nem jardinagem, cuidar de planta, como a gente estava falando antes, né? Vivo num apartamento, não sei se sou capaz de cultivar um bonsai. Você acha mesmo isso, gente? Olha, pois eu digo que você é capaz sim. Através do meu método, não há nenhuma razão que você não consiga isso. Desde que já tenha, pelo menos, uma janela conveniente que pegue um pouco de luz solar. E se você já está acostumado com jardim, já está acostumado com plantas em casa, tem conhecimento sobre mudas, arbustos, árvores frutíferas, vai descobrir que a partir desse método, que a técnica de bonsai em crescimento é, em grande medida, uma adaptação do que você já conhece, usando a arte do bonsai apenas. Tá? Ah, tá. Ok, Fabiano, mas você mencionou que isso pode levar meses e precisa muita paciência. Eu não tenho tanto tempo para me dedicar a isso. Sim, é preciso um pouco de dedicação, vai precisar de estudo, sim, mas é isso que eu estou lhe fornecendo. Mas para isso, precisa reservar apenas alguns minutos do seu tempo. Todos os dias, aí vai desfrutar da satisfação de possuir um tesouro de sua própria criação. A técnica e os segredos para isso estão aqui no método. Não vai ter erro. Tá? A beleza final do bonsai reside no treinamento. E cada pessoa deve, por si mesmo, com a árvore, ter a sua aparência. Certo? Se sua forma deve ser austeramente a clássica, vertical, com movimento, ou graciosamente uma cascata, se é necessário a adição de uma rocha, ou um arbusto no lado para ficar bonitinho, um pouquinho de musgo, ou se isso não vai ter equilíbrio. Tudo isso a gente vai perceber e vai estudar. A escolha do pote, a posição da árvore no pote, o ângulo em que o tronco está configurado, a maneira como as raízes dispostas são conduzidas. Tudo isso vai tornar o seu bonsai, a sua escultura, obra-prima, exclusiva. Cada um é exclusivo. E tudo isso eu quero ensinar para você. Se você acabou de adquirir ou ganhar um bonsai, com certeza está com muitas dúvidas. Será que ele deve ficar em ambiente interno, ambiente externo? Quanto dinheiro eu vou precisar para cuidar dele, para manter ele? Quanto tempo eu devo me dedicar? Qual é a forma que eu posso buscar para determinado bonsai? Qual é o vaso que eu devo fazer? Para todas essas perguntas e muitas outras que você ter, meu método vai lhe ajudar. Aqui você vai aprender uma série de técnicas e segredos passo a passo. Por hora, considere os seguintes fatores que vão ser explicados mais adiante. 1. O verdadeiro bonsai possui um pequeno sistema de raízes. Então, significa que precisa ser regado frequentemente. Precisam e são vulneráveis ao sol, vento e excesso de calor. A razão dos bonsais cultivados em pátio coberto é para eles serem mantidos, protegidos e apreciados de perto. Depois, se quiser adicionar musgo ao solo, acima das rochas, criar uma mais atrativa apresentação. Por ser pequeno, o bonsai se torna uma planta perfeita para apartamento. Outras casas onde plantar algo em um ambiente externo não é uma opção. Então, os bonsais, de alguma forma, são uma ótima opção para quem ama as plantas, mas possuem limitações em relação ao espaço disponível para isso. Em sexto, um bonsai pode viver centenas de anos. Por isso que é comum na China e no Japão ser passado de uma geração para outra. Alguns bonsais vão experimentar mudanças entre estações. Mudança da cor das folhas, queda das folhas, nascimento de folhas novas. Durante a primavera, para cultivar o seu próprio bonsai, a melhor coisa que você tem que fazer é aprender o máximo possível sobre todos os aspectos envolvidos. Informação valiosa é o que vai guiar você nessa maravilhosa forma de arte, que é a criação do seu bonsai. E é como o meu método que eu garanto que você vai ser capaz disso. Você vai rapidamente descobrir que cultivar essa árvore é uma incrível terapia, provendo a você mesmo a paz e tranquilidade, que já tem sido apreciado por muitos meses, por milhares de anos. Então, através de segredos do meu método, você vai aprender técnicas de bonsai e como cultivar suas próprias obras-primas. Apenas não tenha pressa. Como diz o ditado, que Roma não foi feito em um dia apenas. Bonsai também não. São cultivados em tão pouco tempo. As recompensas com certeza são excelentes e elas virão. Ok? Uma vez que ele cresce e é moldado ao seu gosto, você formou algo que é todo seu. Será algo para se orgulhar, ser exibido e qual você pode acreditar. No filme Karate Kid, vocês lembram disso? É onde mais foi apresentado o bonsai para o ocidente, né? O mestre Miyagi diz ao Daniel-san, né? Que ele deve ter paciência enquanto aprende os bons pontos do karatê. Então, ele demonstrou esse conceito melhor com o seu bonsai mesmo. Ele passou cinco anos cultivando uma árvore. Então, essa talvez para ele, nesse momento do filme, foi a exibição final de paciência. Se você está começando essa arte agora, essa deve ser a sua regra cardinal. Seja paciente e deixe a natureza agir e mostrar a sua magia. Algumas pessoas sentem que não são capazes de cultivar um bonsai. Tudo bem, mas eu quero mostrar uma coisa. Eu quero que você saiba que você pode, tá? Ver e ajudar uma árvore de bonsai crescer e ver que ela é linda para você e é uma grande recompensa. E se outra pessoa ver a mesma beleza que você faz, você vai estar influenciando essa outra pessoa a conectar-se em nosso mundo, a se conectar conosco e nessa arte também. Nunca fique frustrado. Não sinta que você precisa ficar preso a regras. Não existem regras. O que temos aqui são anos de experiência condensados em um método repleto de segredos que vão ajudar você. Apenas ajude a sua árvore a crescer. Gaste tempo criando sua obra-prima e aproveite os resultados. Talvez você ainda se pergunte qual o benefício que terá em aprender do meu método e ainda mais aprender ele online, né? O que eu tenho para oferecer a você é a credibilidade e garantia de que você vai aprender o meu método realmente são instruções úteis e práticas. Muitos acham que estudar de forma aleatória pela internet tem o mesmo resultado que um curso pensado de forma didática e sistemática com o professor sendo guia. Porque confusamente as informações disponíveis em muitos sites e livros de bonsai podem ser muitas vezes contraditórios, inclusive. Deve entender-se que para todos os objetivos como a remoção, poda, estilo existem 100 técnicas ou pontos de vista diferentes. Alguns baseados em fatos hortícolas outros são só baseados em mitos e alguns são baseados na sorte. Então, muitas dessas técnicas funcionarão em grau para um ou para outro. Então, infelizmente, embora não mate a sua árvore alguns conselhos e técnicas podem resultar em uma vitalidade e vigor diminuídos à medida que as suas árvores estão sob esse estresse. Por isso, o meu ensino, através da minha experiência e os segredos que vou passar a você não vão só melhorar a saúde mas também vão dar a aparência e o vigor para a sua árvore. Você vai aprender quais técnicas funcionam para você usar na sua árvore. Deixe de lado todas as ideias pré-concebidas de que bonsai é muito difícil de aprender que é aquele mito todo, tá? Muito dispendioso ou muito demorado. Não é nada disso. Na verdade, é super divertido, é relaxante e é muito bonito. Lembre-se de que bonsai é uma forma de arte que usa plantas vivas como matéria-prima. Espero que você tenha visto esse vídeo com o coração aberto que tenha estimulado o seu interesse nas árvores de bonsai. Embora todos nós reagimos de forma diferente em minha experiência, cultivar bonsai é algo que tem possibilidades quase ilimitadas. Finalmente, as regras da cultura do bonsai não são tão rígidas quanto podem parecer. Pode-se dividi-las em duas categorias a saúde e vitalidade da planta reprodução estética também da natureza e miniatura. Esse primeiro, que é da saúde é absolutamente essencial nunca deve ser ignorado. A segunda categoria é basicamente pessoal. Talvez você prefira a aparência da árvore com dois ramos opostos. Eu vou ajudar você a conseguir isso. Ter o conhecimento necessário e fundamental para manter a sua árvore saudável e linda. Assim você pode aproveitar a companhia e a vida das suas árvores do seu bonsai. Eu garanto que ao entrar no mundo do bonsai você vai ganhar uma nova visão de vida. Agora, você deve estar se perguntando qual o valor de tudo isso. Para que você saiba, existem outros programas semelhantes a este feito nos Estados Unidos que são vendidos por mais de 500 dólares. Isso mesmo, em torno de 2 mil reais. Mas o custo de participar do curso Como Fazer Bonsai é bem menos que esse valor. E é bem menor do que você imagina. Mas antes de te surpreender com o preço especial de hoje e se você estava pensando que esse treinamento era o mais completo que você já tinha visto saiba que para você ter assistido a essa apresentação eu vou incluir também no curso Como Fazer Bonsai 4 vídeos bônus. Então, para quem está pegando e fazendo e fechando o negócio com a gente agora comprando esse curso top e tem 4 bônus que são vendidos extras por 280 reais. Porém quem for fazer esse curso agora ele vai ser totalmente gratuito vai fazer parte do curso. Além dos bônus você ainda receberá um certificado de conclusão desse curso exclusivo que dará mais credibilidade ao seu trabalho inclusive se você desejar seguir uma carreira profissional. Então hoje o preço do pacote completo contendo o curso Como Fazer Bonsai completo de todos os bônus que são todos os vídeos que eu coloquei além que eu listei para você o certificado de conclusão também de curso que não vai ser 2 mil reais nem mais que isso e nem mesmo metade disso. Você hoje vai ter acesso a todo esse material por apenas um pagamento tá 100% reembolsável de 37 reais é exatamente o que você ouviu tá esse pagamento é 100% voluntário e é reembolsável porque você tem 7 dias inteiros para decidir se quer pagar pelo programa completo ou não você só paga pelo programa completo se ele funcionar para você então veja bem funciona assim você faz somente um pagamento de 37 reais agora e tem 7 dias para poder colocar toda a metodologia em prática e ver o resultado com os seus próprios olhos tá se você não estiver 100% satisfeito com os conteúdos eu te devolverei cada centavo pago e mesmo eu mesmo reembolso 100% a você sem complicações sem perguntas simples e fácil assim ou seja você não vai gastar absolutamente nada por ter tentado tá então siga em frente com o curso e é só então você será cobrado mensalmente as restantes 11 parcelas de 37 reais sem juros algum para o acesso completo ao curso como fazer bonsai com todos os bônus os bônus mais certificados ou seja ao contrário de quase tudo que vemos por aí aqui você só irá pagar pelo curso se ele funcionar para você risco zero e total tranquilidade se você preferir também pode fazer seu pagamento do programa à vista agora e esse pagamento também será reembolsado 100% então o ponto é independente da opção que você escolher você pode colocar o curso em prática por até 7 dias sem real custo nenhum você só paga se ele funcionar para você ok ou seja seu pagamento é 100% voluntário risco zero então clique agora nesse botão do lado do vídeo e diz comece agora para garantir esse preço especial imediatamente após você pagar fazer esse pagamento fique de olho em seu e-mail pois irá receber todos os dados de acesso ao programa como fazer bonsai eu estarei do outro lado te esperando para dar as boas-vindas no seu lugar eu não adiaria nem por um minuto essa decisão pois eu sei quanto me custou começar sem esses conhecimentos e esses macetes que eu vou dar agora tome uma ação agora antes que essa promoção saia do ar mas o meu objetivo mais sincero é te passar esse conhecimento para que você aprenda de uma vez por todas essas técnicas e se torne finalmente um especialista e ainda pode se desejar criar sua próxima fonte de renda também não é e é altamente lucrativa a sua hora é agora clique no botão aqui do lado que diz comece agora e tire vantagem dessa promoção especial atual e tenha acesso ao programa completo por apenas um pagamento 100% reembolsável de 37 reais você tem 7 dias completos para decidir se irá pagar pelo curso completo ou não lembrando então você só irá pagar se o curso funcionar para você ou seja teste antes pague o restante depois risco zero custo zero assim que você confirmar o seu pagamento você receberá automaticamente seu e-mail senha e dados de acesso ao programa e a todos os bônus e o certificado tá aí você entra na plataforma do curso como fazer bonsai onde eu estarei te esperando para dar boas-vindas e te explicar todo o funcionamento do curso e acredite em mim no futuro você vai lembrar desse momento o momento em que tomou uma decisão em nome daquilo que você sempre quis que inspire elogios de seus amigos familiares e daqueles que tiveram o prazer de te conhecer afinal quem não gosta de elogios não é verdade então bom com isso eu vou ficando por aqui com a sensação do dever cumprido eu espero estar fazendo o melhor para poder ajudar a tomar uma atitude agora enquanto é tempo então clique no botão aqui do lado que diz comece agora e tire vantagem dessa promoção especial limitada e tenha acesso ao programa completo com todos os bônus por apenas um pagamento 100% reembolsável de 37 reais ao clicar nesse botão você vai ser direcionado à tela de pagamento 100% segura do Hotmart que é a plataforma maior de vendas e produtos digitais do Brasil escolha a forma de pagamento que preferir preenche os dados rapidamente e pronto após a confirmação do seu pagamento você vai receber automaticamente no seu e-mail os seus dados pessoais e acesso ao portal logo então clique no botão aqui do lado que diz comece agora e tire vantagem dessa promoção especial limitada e tenha acesso ao programa completo com todos os bônus por apenas um pagamento 100% reembolsável de 37 reais então venha comigo e nunca pare de aprender e nós nos encontramos do outro lado tá bom? até já